Bola rolando e a emoção está voltando na sua tela. Já sai a equipe da turma. Magno. Voltou praticamente com a equipe que iniciou o primeiro tempo. Mais atrás. Trabalha curto, passou o Marquinho. Chega o Juan. Apancado. O goleirão André praticou uma defesa esquisita. Pressionado o Marquinho. Limpou, se atrapalhou, perdeu. E o lance é a favor da equipe da turma. Que já vai cobrar. Paulo Alain mandando mensagem aqui. Valeu, obrigado pela audiência. E o jogo paralisado. E a falta cometida, Ronaldo. Falta em cima do jogador Magno ali. Recebeu a bola de frente. Acabou recebendo a falta. Vai ali para a cobrança o número 5 da equipe da turma. Filipe Nascimento com 2 gols na partida. Aí lancei. Agora Marquinho. Marquinho. Filipe Nascimento. E o gol. Gol. Da turma de Luso de Manaus. Filipe Nascimento aumenta o placar Ronaldo Lima. Mais um gol do Filipe, que na realidade saiu da cobrança de falta e aproveitou esse lance livre no cantinho, no cantinho. Acabou ampliando o placar. Filipe Nascimento. Juan. Juan. Mais atrás. Tem o Marquinho. Tem o Magno. Ele prefere voltar com o Juan. Limpou o Juan. Vai clarear. Esperou. Voltou. Com o Magno. Juan é ligeiro. Novamente o Juan. Trabalha. Juan. Vai fazer o Magno. Tentou o passe. A bola foi pela linha de fundo. Essa jogada foi treinada, Marido. Mas o jogador de número 4, Marquinho, acabou esquecendo de subir pela direita. Detalhe observado pelo Ronaldo Lima. Daqui a pouco eu vou mandar uma turma assistir no jogo. E parou o Grêmio Alvorada. Jogadores do Solão na concentração do clube. Chegou a bola para quem sabe, Marido. Juan. Marquinho. Tenta a jogada. Magno. Tentou a progressão. Vai virar o jogo. A bola para na marcação. A arbitragem diz que está valendo tudo isso. Andrei. Domina. Capitão da equipe. Você vai pro goleiro da turma. Aí posicionado. Abre os braços. Faz o gesto. Ajeita a camisa. Pelezinho, Pelezinho, Pelezinho. E o gol. Gol do Grêmio Alvorada. Pelezinho. Diminui o marcador agora. Seis para a turma. Dois para o Grêmio Alvorada. Será que o Grêmio Alvorada vai entoldar o caldo, Ronaldo? É, Marido. Tudo pode acontecer. Na semana passada, houve virada sensacional aqui. Vamos ver o que pode tudo acontecer. Juan. Magno. Marquinho. 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 Salvou o Andrei. Salvou o Andrei. O que seria o sétimo gol da equipe da turma. Marquinho. Já são sete, Marido. Já estamos com sete. Felipe Nascimento. Marquinho. Juan. Salvou. Novamente. Quem chega? Felipe Nascimento. Tem o Magno. Felipe Nascimento. Magno. Marquinho. Juan. E o gol da Tunda com o Marquinho. É o oitavo da Tunda. A luz de tanto insistir. Água mole e pedra dura. Tanto bate a que cura. Aí o Andrei não tinha como salvar, Ronaldo. É. Do quadrado iniciante até o momento. Quem não fez gol foi o Juan. que inclusive teve a oportunidade. Pedido de tempo agora da equipe do Grêmio Alvorada Amarildo Eduardo. Com cada chute sem direção do Henrique vai pela linha de fundo. Já coloca em jogo. Tenta a progressão. Reniel. Quase complica. Pimentel. Escorregou o Magno. Pimentel. Reniel. Pimentel. Briga. Luta. Cai. Levanta. Chico. 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 Toca e sai. Pela linha lateral. Continua com o goleiro linha o Grêmio Amarildo. Continua com o goleiro linha. Toma um socorro com a turno, hein? Pimentel. Novamente o Pimentel. Quem chega? Chico. Dá aí, Chico. Quase que a bola surpreende o goleiro. Amarildo, é essa a última bola que está faltando mais acerto, mais ajuste para o Grêmio. Detalhe do Ronaldo Lima. Caio. Pancado a chute cruzada do Henrique e vai pela linha de fundo. A impressa é o Grêmio. O Pelazinho volta para a quadra. O Magno. E aí a bola saiu. O Pelazinho volta para a quadra. Turi. Chico. Turi. Pelazinho. Retomou. O Magno. Girou. E aí a falta é a falta de ataque do Magno. Ele se desentende ali com o Pelazinho. É, Amarildo, foi visível. Eu acredito que o cinegrafista Iago deve ter pego esse lance em obra de muito próximo. O Pelazinho entrou fazendo a falta no Magno. O Magno olhou para ele, só bateu no ombro dele como se fosse pedir calma. E o Pelazinho revidou com um empurrão no rosto do Magno. É, está registrado. Dois árbitros, um poderia alertar o outro pela atitude, já que o lance e os jogos estavam paralisados pela falta que foi marcada. Pelazinho. Chico. Dominou o Chico. Já perdeu. Já perdeu. No pé de ferro chega por ali. O Renial. Amarelou os dois, Amarildo. Amarelou os dois. Pelazinho. Estou errado o Pelazinho. Quem domina por ali é o Henrique. Duri. Agora vai pela Lili Punga. Fala parceiro aqui no Zumbi 2, ligado nesse jogo. Parabéns pela transmissão. Frank Martins, árbitro. Valeu, Frank. Magno. Focado pelo Pelazinho, apenas lateral. Bem. O Camarillo do Jogo está começando a ficar mais nervoso ali. Os jogadores Henrique e também o Turi. Olha aí. Estão trocando ali desaforos, né? Em quadra. Não pode acontecer isso. Turi e Henrique. Não pode, né? Olha aqui a jogada do Magno. Quase que ele faz um gulaço. Chico. Passou por ela o Henrique. Chico. Magno. Vai querer fazer graça o Magno. Tocou. Não caiu. Levou. Insistiu. O toque reclamou de falta. E o jogo... Acabou o jogo, Ronaldo Lima. Oito para a equipe da Tunaluso. Dois para o Grêmio Alvorada.